Gente, a gente vai fazer agora um pouquinho do forró das antigas A gente vai se apaixonar agora, beijar na boca, chupar na língua, que é quase o mesmo, né? Vamos recordar, vamos se apaixonar Pisada de luxo, a Eonora Quero não, bebê Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes eu te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois Que o que houver de nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá dizer Poderá Poderá Quantas vezes Quantas vezes eu te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar Mas jamais Mas jamais Vem que eu te quero Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor O seu verdadeiro amor Poderá 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 Obrigado.